Se eu soubesse não te deixava ir Fazes falta é cruel assumir Eu fui tola em dizer pode sim Ai que odio e eu só te quero aqui Mas eu fui boba boba Me dei louca louca Joguei que estava pronta para partir para outra Mas me confundi Fui egoísta te queria longe mas também bem perto Só pensei em mim e ignorei os teus sentimentos Eu quero de volta Tudo o que vivi contigo eu quero de volta Meu amor meu grande amigo eu quero de volta Tudo o que vivi contigo eu quero de volta Meu amor meu grande amigo Fotografia espalhadas na cama mensagens tão lindas E o teu contato ainda gravado homem da minha vida O erro foi meu Eu não te traí Mas fui egoísta Mas fui egoísta Há pouco altruísta Não te mereci E doi Vê-te contra No meu lugar Quando eu seria dona de voltar Mas eu fui boba boba Me dei louca louca Eu joguei fora tudo o que vivi Tudo o que vivi O homem ideal Tudo o que queres pra mim eu quero de volta Tudo o que vivi contigo eu quero de volta Meu amor meu grande amigo Se eu soubesse não te deixava ir Fazes falta cru eu assumir Tchau 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 Tchau